Bem-vindo ao meu canal, eu cheguei agora para uma emergência aqui uma cadela, uma cadela da raça boxe, que fora feita uma castração, um sistema de multirão. Aqui por uma faculdade aqui na região de Silva Jardim, Estado do Rio de Janeiro, e o animal teve uma inventação em virtude de uma cirurgia de estereotomia. Então, com certeza, houve um processo infeccioso, aqui está, e a parede toda se rompeu em virtude desse processo infeccioso. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos debridar, nós vamos debridar e vamos fazer a correção cirúrgica e também posterior tratamento com antibiótico de terapia, tá? Vamos lá, estamos aqui, quero olhar lá dentro, para ver como é que está aqui, um aumento maior, muito castigado, deixa eu aproveitar e ver. Ih, os infanotes estão tão reativos, cara, olha, infecção mesmo, viu Juliana? Tem metronidazol aí, nem? Ah, já está, né? Os infanotes estão reativos, devido ao processo infeccioso. Deixa ele examinar, para ver se... É isso aí, não dá para visualizar o vaso aqui, mas é uma questão de tirar o vaso direitinho. Entra aqui, menina, com... Entra aqui, com o soro. Mantém as peças assim, hein? Assim, isso. Isso. Bem, segura aqui a prensa. Só que pode segurar aí a prensa. Você vê que os... Tá vendo? Usaram, classicamente, a técnica de pegar tudo junto, tá vendo, viu? Ó, prensa. Falei, lembra? Uhum. Pegaram parede. De repente, o peritone correu, porque a cadeira é grande. Quando o animal é grande, lá dentro, é verdade. Pode jogar à vontade. Quando a... A... Quando é grande... Vou mandar aqui. É uma... É uma... É uma... É uma... Causa uísca bastante frequente aqui em nossa região. Hoje está a veterinária do Niterói. Ele está... Só nas 24 horas. E... Como se diz na gíria, é o zero e vezeiro chegar aqui animais eventrado em virtude de pós-cirurgia. Você vê que foi uma castração, uma abordagem grande para... Tudo bem que o animal é grande, né? Foi um sistema de mutirão, né? Então... É... A incidência de eventação nesses casos é bastante intensa. Muito bem. Agora, minha amiga, vem a parte pior, né? Vai de brindar? Vai de brindar? Vem de brindar, pô. Tem jeito. Agora, minha filha... Agora aqui, agora é... Agora não tem jeito. Deixa essa ponta aqui. Qual do jeito? Eu pego. Hã? Qual do jeito? Pensa aqui. Quer que tire as pinças, por enquanto? Não, deixa aí. Deixa não. Deixa as pinças aí. Deixa as pinças aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Com certeza. Vou pegar aqui as... As estruturas. Pegar as estruturas, mas não pegou a estrutura peritonial individual, entendeu? Com certeza. ao subir. Deixa eu botar aqui. Não tem sequencia Daniel. Isso, não tem aí. Isso, não tem ali. Deixa eu pegar aqui agora aqui. E não me engano. Você vai sol? Não, não é sol. Peritonite, viu? Não falei? Olha lá. Eu como falo, pode escrever aqui. Vamos ver. Peritônio, onde é que está? Não sustenta. Eu quando falo, escreve. Peritônio correu de fora a fora e desfechado só para ele nos pôr. Infeccionou. Olha lá. Não sustenta. Não adianta. O que não compensa? Minhas aulas, rapaz, por isso que eu digo, minhas aulas não falham. Não sustenta. Só a parede abdominal é uma beleza para infeccionar. Igual isso aqui. Pega de fosfólico. Aqui eu não consigo nem. Deixa aqui. Deixa eu botar aqui. Prontinho. Pega de fio aqui. Não sustenta. Viu como é que o peritônio está corrido? Lá embaixo. Ele sai pegando a musculatura de qualquer maneira. Só músculo, meu filho. E outra coisa. se tivesse pegando o peritônio, se tivesse pegando o peritônio, infeccionou, entendeu? Só essa pinça aqui para mim. Porque a galinha solta. Entendeu? Aí, o que acontece? Se tivesse a peritônio, ela ia ter uma peritonite, mas, talvez, se o animal passasse mal, se o animal ia ter um desconforto, mas não romperia. Rompeu. Por que rompeu? Porque, anatomicamente, o abdômen está mal fechado. É isso. 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 É isso na mesa? Não. Não. Tá bom. Só que o príncipe, coitado, ele é alto. Não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É. Bater e valer, minha filha. Uma puxarada. Você tem uma toda de sete fechada para mim? Não. E uma tigra aberta. De sete, eu acho. Tá. E uma tigra aberta, que ela vai usar uma inteira e... Isso. É. É. Um... Um... 22 ml. Segura aí. Pensa. Uhum. Ah, é? Ela tem 23 quilos. É. 3 quilos são... É. Dá 11,5. Aqui. Exatamente. Tá certo. Mais um meio. Como vocês podem observar, né? É... Eu debidei a parede, tá? Mas... Um equívoco durante a cirurgia foi cometido. Tá vendo aqui o peritone? Ó. Na hora que eu coleto o osso. Agora isso aqui, ó. Isso aqui não, ó. Ó. Embaixo aqui tem a polerosa que tá íntegra. Isso aqui vai ser fechado também, pra manter a parede bem fechadinha. Olha aqui, ó. De novo, ó. Olha aqui, ó. Tô debidando, tá vendo? Pra poder pegar a parte íntegra da polerosa. Olha aqui, ó. Olha só. Viu? Uhum. Ok? Percebeu? Uhum. Isso aqui eu já fiz centenas de vezes na minha vida. matéria de corrigir esses eixos. Foi isso aqui, né? Fiz muito. Vai querer outro fio, hein? Vou querer outro fio desse, tá? Menina, por favor, tá? Vai chegando pra mim aqui assim, Pense, ó. Agora aqui, Pense, olha. Aqui. Tá vendo? Agora sim que eu vou fechar a parede abdominal propriamente dita. Pense, pega aqui, ó. Tá ótimo. Aqui, ó. Tá vendo? Porque o que foi rompido, eu cortei fora. Olha aqui. Olha, tá tudo muito fiável, né? Mas, manteve, viu, Juliano? Uma dipirona pra ela a cada seis horas. Só dipirona só. Isso é tramal, não. E maxicã, tá? De pirona e maxicã. Maxicã a cada 24 horas. Portanto, vai e volta na ficha dela pro pessoal seguir esse protocolo. Nada de tramal, henri, céfalo, entendeu? Nada de henro que já tava com... Cerrado aqui a rafia de toda a parede, entendeu? E culminando com um ponto intradérmico que nós fizemos aqui pra poder esse paciente daqui a 48 horas ir pra casa, não precisa retornar pra tirar ponto. Não retornar. Vai tomar... Vai tomar... Vai tomar metamidazol e uma cefalosporina de terceira geração. E um analgésico aí por 48 horas. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.